Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de gente utilizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Invencível, a história em um vídeo. Lá do canal do Clark, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as minhas eleições. E, mano, eu gostei para caramba desse desenho, tanto que eu vi ele, pelo menos o último episódio, eu acho que eu vi umas cinco vezes, bicho, aquele último episódio, vou te contar, mano, foi muito impactante. Ainda mais pela forma que for se desenvolvendo a história da revelação. Eu não vou dar muito spoiler não, porque de repente tem gente que ainda não assiste por incrível que pareça. Espero que vocês tenham conseguido assistir esse desenho. Eu falo desenho porque para mim não é anime, né? Para mim é um desenho. Não é um problema não assim. Bom, eu falo desenho e acabou. Mas eu gostei para caraca. Bom, só vamos ver aqui o que ele vai falar, a forma que ele estará falando a respeito desse desenho naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Não vai deixar o seu like, meu esperto, para ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Ei, tesapoderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuei sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demorar, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta, valeu! Há muitos e muitos anos atrás, em um planeta super desenvolvido, chamado Viltron, onde todo mundo tem os poderes do Superman, O simpático senhor, intitulado de Omni-Man, decidiu a Terra para protegê-la. Aqui ele conhece uma simpática senhora chamada Debbie, onde acabam se casando e tendo um filho chamado Mark Grayson. O filho é esse que quando crescer, sonha em ser igual ao papai. O problema é que o Mark não tem poderes. Então, ele vive sua vida tranquilamente, esperando ansiosamente o dia de receber seus poderes e tornar-se... Por enquanto, só foi vencível, mas tudo bem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, apesar de não fazer parte de nenhum grupo, pois prefere trabalhar com o mundo, uma vez ou outra, o Omni-Man trampa com uma galera intitulada de Guardiões Globais. E esses são Mulher Marcial, como a que tem os poderes da Mulher Maravilha. Aquários, como o que possui os poderes do Aquaman. Vento Vermelho, como o que possui os poderes do Flash. Imortal, como o líder do grupo. Asa Negra, como o que possui o preparo do Batman. E etc. Nem tanto, né? E logo vocês saberão o porquê. A coisa que na escola, o Mark tem um amigo gay. Virgito falando mal disso, sendo que foda-se. Tem os interesses amorosos. E foda-se também. O que importa é que depois de um tempo, Grayson do nada consegue os seus poderes e finalmente se torna... Ainda não. Ainda não. Não, nem tanto. Vai sentido esse nome? Não, porque o moleque apanha a série inteira. Porém, entretanto, todavia, talvez, mais pra frente faça. Pois a Amazon já confirmou uma segunda temporada. E se você é do futuro, comenta aí. O nosso querido Mark conseguiu se tornar invencível? Bom, voltamos à primeira temporada. Homem de bem, não como um bom papai, começa a treinar o seu filho. Porém, o Mike é um merda. Tá, essa parte foi brabo também. Uma reunião de emergência, mas quem convocou foi nada mais, nada menos, nada mais do que o próprio Omni-Man, que assassina brutalmente todos os membros dos Guardiãs. Brabo demais. Caraca. Eu não entendi merda nenhuma quando eu vi esse primeiro episódio, nessa parte aí, mano. Nossa, minha... Já foi. Coisa que nunca aconteceria com o Superman. Nick Fury Blancão. Ih. Logo, ele se junta a um grupo de super-heróis adolescentes, chamado Tropa Jovens, e tenta deter os extraterrestres que querem conquistar a Terra. E esse grupo é composto por IV Atômica, como a personagem que tem os poderes parecidos com os da Gwen de Ben 10, e é gostosa. É, como o alívio cômico que não é cômico. Manada. Vem pegar a coisa roda. Oxi. E Robô, como o líder do grupo. Juntos, eles tentam deter os extraterrestres uma, duas, três vezes, mas falham. Porém, a essa altura, o Omni-Man já está recuperado e jogando no Vasco. Não, o Vasco não tem dinheiro. Na verdade, o Omni-Man está recuperado e sozinho elimina completamente... Mano, na moral, brabo demais, cara. Tch, 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 tch. Como agora as coisas estão um pouco mais calmas, o Gray só aproveita pra arrumar uma namoradinha. Namoradinha essa que eu a acho totalmente sem química e insuportável. Eu também, eu também acho. Tim, Eve. Eu prefiro... A Eve tendo a namorada. É, eu também preferia ele com a Eve. O Batman, o Aranha, o Logan, o Hancock e etc. É verdade. Aliás, se você não viu o resumo de todos esses comedores de casadas citados acima, te deixe o link na descrição. Isso dá eu ouvir no cinema. Bom, os Guardiões Globais não existem mais. Não. Então, o Nick Fury chama o robô e o manda reunir os novos Vingadores. Ai, ai, ai. Só os melhores super-heróis serão selecionados. E a seleção consiste em... Cair na porrada, obviamente. Os relacionados para o grupo são... São São Negro. Ah. Olha o negão aí. Tufo! Duplicate. Os vários espaços de Rex. Menina Monstro. Ok. Esse cara é foda. Esse cara é muito idiota. A coisa é que essa tal Menina Monstro não é uma menina. E sim, uma mulher de 24 anos. Que toda vez que se transforma em um monstro... Fica mais nova. É. Enfim. Quem também é escolhida para o grupo é a Ivy. Que ao pegar o Rex, atraído com as várias faces de mim, decide não aceitar a proposta. Beleza, mas e o Invencível, crack? Não, o Invencível não vai porque o Omni-Man quer treiná-lo por conta própria. Ok. A noite, a Ivy fica triste e vai tentar afogar a tristeza com o Mark. Mas ele já tá afogando com a outra lá. A sua namorada chata. E por que eu digo que ela é chata? Bom, primeiro porque ela é chata. E segundo, porque ela sempre fica com raiva do Mark quando ele a deixa sozinha por causa de seus compromissos com o Nick Fury. Mas peraí, crack. Isso aí não é um motivo a favor dela, não? Não. Porque mesmo quando o Mark revela a sua verdadeira identidade, ela ainda abandona o cara. E ela a gente sabia já há muito tempo. Eu achei muito chato. Eu também, eu prefiro esse time aí também, na moral. Invencível primeiramente começa a derrotar um monte de inimigos secundários. Mesmo sendo o filho do cara mais pica do universo, sofre pra derrotar um doutor maluco sem poderes. Patético. Patético. E em seguida, ainda é completamente, totalmente, literalmente, espancado por esse cidadão com cara de leão que eu vou chamar de Thundercat. Que só não o mata porque diz que não há honra em matar insetos. Nossa. Na moral, quando eu vi essa parte aí, dizem que esse bicho aí é um tigre. Mas eu ainda acho que é um leão. Ele tem mais cara de leão do que tigre. Enfim, pelo menos eu não vi nenhuma daquelas marcas de tigre nele. Enfim. Mas essa parte aí, o próprio Omni-Man, ele sabe o que está acontecendo nessa parte aí. Ele entra lá pra poder confrontar um maluco lá, um bandidão lá, que contrata esses malucos aí. E esse daí eu fiquei sabendo que é o ser mais... É o segundo ser mais forte desse desenho, tá ligado? E tipo, quando eu vi o Omni-Man sobrevoando lá, ele estava sobrevoando lá no alto lá. Ele sabia que o filho dele estava dentro daquele bagulho lá, da mansão do cara lá. E tinha esse bicho aí, eu falei, pô, por que o pai dele não foi lá largar o asso de porrada em todo mundo? Eu não sabia ainda da história. Eu já meio que vi algumas histórias aí. Tem muitos canais que fazem uma análise, no caso da HQ, né? Desse desenho aí. E meio que falam já praticamente o porquê, né? E aí eu descobri que esse leão aí, que eu chamo de leão também, ele é o segundo personagem mais forte do desenho. Eu falei, aaaaaaah! E aí ainda tem o outro que é o mais forte, no momento mesmo, pelo menos por enquanto. Enquanto o invencível não é invencível, né? Enquanto ele está vencível. Aí tem o outro maluco que é o mais forte de todos. Esses dois, eles lutaram. E eles ficaram, acho que semanas, não sei se semanas ou meses, sei lá, lutando pra caraca. E aí o outro, que é o Viltramenta mais forte, venceu. Mas enfim, por isso que é o leão, o segundo mais forte. Mas quando eu vi a primeira vez, eu falei, por que o cara não desceu lá pra ajudar o filho dele? Meu sacanagem, parece que o filho dele morre, bicho. Que isso? Eu achei maior, 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 maior. Mas enfim, né? Acontece. Ok. Enquanto o nosso querido vencível se recupera, temos finalmente o momento de contar algumas histórias secundárias. Histórias como a do nosso querido robô. Que acaba se apaixonando pela garota monstro. Peraí, como pode um robô se apaixonar? Acontece que esse robô não é um robô. É um drone. E sim, um robô. Mas um robô controlado por um... uma pessoa. Acho melhor não ser ofensivo. Acontece que essa pessoa não consegue levar uma vida normal. Não. Porém, ela é muito inteligente. Sim. Então a mesma liberta esses dois prisioneiros especialistas em clonagem. É. Rouba uma amostra de sangue do Rex, já que a menina monstro se mostra um pouco interessada por ele. E transfere sua mente para um corpo humano normal. Um corpo humano de um Rex mais jovem. Assim, tentar traçar a menina monstro qualquer dia desses. Também desenvolvem agora a história da mãe do Mark. Que começa a suspeitar cada vez mais do homem inimigo. Tá virando novela. O detetive que eu vou chamar de... Capiruto. Conta pra ela que o maior suspeito daquele massacre terrível é o seu próprio marido. Barriga de choque. A mãe do Mark primeiramente não quer acreditar. Mas ao ver o desprezo que seu marido começa a dar aos seres humanos. Tudo bem. Agora faz alguma coisa. E quem disse que isso é problema mesmo? E ao encontrar a roupa ensanguentada daquele fatio todo dia. Vai pedir ajuda a um especialista e descobre que sim. O Miniman atacou a Liga da Justiça. Mas por quê? Bom, isso é o que descobriremos em breve. Pois outra história desenvolvida aqui é a da Gwen. Que decide largar sua família idiota e fazer a diferença sozinha mundo afora. Enfim, nada disso realmente importa. Pois finalmente a Debbie vai até o Omni-Man para confrontá-lo. O Omni-Man primeiramente diz que não teve escolha. Mas mesmo assim se nega a dizer o porquê de ter feito tudo. A Debbie depois disso acaba expulsando o marido de casa. Expulsando. É engraçado essa palavra. Porque ninguém consegue expulsar esse cara de nada. Porque saiu porque quis. A esposa então vai correndo contar tudo ao Fury. E diz que já sabia de tudo isso. Porém, não queria que ninguém desconfiasse que ele sabia. E queria descobrir primeiro o porquê do Omni-Man ter feito isso. A coisa é que agora o Omni-Man precisa ser morto. E apenas uma pessoa pode fazer isso. Então, cadê o... Tá sendo vencido por alguém. Enquanto o Invencível não aparece, o velho usa todas as suas armas para tentar deter o Omni-Man. Porém... Caraca, mané. Olha as trilhas sonoras, bicho. Na moral. Tuf, 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 tuf. Sim, nada funciona. A única coisa que consegue resistir ao poder desse Superman bigodudo. É esse monstrão gigante que foi guardado justamente para casos como esse. E até parecia que agora ia dar certo. Porém, o Mark aparece e salva seu papai. Já que até então ele não sabia de nada. De qualquer forma, o monstro gigante é derrotado. Porém, entretanto, todavia, quem aparece para lutar agora com sangue nos olhos contra o Omni-Man é o próprio Imortal. Imortal que morre pra caraca. O que é ressuscitado pelos clones, mas sim. Mais uma vez, morre brutalmente depois de uma briga brutal. Se o Imortal morre pra caraca. O Invencível é vencido pra caraca. Os caras são brabos demais. Só que agora, meu amigo, essas coisas aconteceram diante do Mark e... Está pior do que Cuiririmpo. Ai, essa parte aí foi braba, hein. Eu só fui entender depois do oitavo episódio mesmo. Marque, primeiramente, não consegue acreditar no que viu e pensa que tem alguém controlando a mente do pai. Porém, sabemos que não. E agora, finalmente, chegou a hora da grande revelação. Ih, rapaz. A coisa é que Viltro não era um planeta protetor como ele havia contado antes. E sim, um planeta com uma civilização perfeita. E para conseguir essa perfeição, foram obrigados a eliminar os mais fracos. No fim, só metade da população sobreviveu. Ah, esse coroa aí é brabo, mano. Apenas os bigodudos. Mas os que sobreviveram eram implacáveis. Então, Viltron se tornou o maior império da galáxia. Um império que decidiu se tornar o único império. Os Viltromidas, então, começaram a conquistar milhares de planetas. E o Omni-Man foi mandado para a Terra, não para protegê-la. E sim, para conquistá-la. O que o fez atrasar o seu plano, foi o próprio Marque. Que, ao nascer, ficou sob os olhares do pai. Pois o pai queria que o filho também tivesse poderes para, no futuro, se juntar a ele no seu plano de dominação global. Ao ouvir isso, Marque chora e diz Mas por que? Eu sei que você me ama e ama mamãe. E o Omni-Man diz Sim, eu amo, mas você não faz ideia do quanto os Viltromidas vivem. Pensa, Marque, pensa. Marque não quer pensar. E acaba partindo para cima do pai. E apanho igual um tufo. E depois, matando uma caralhada de seres humanos Mano, esse do metrô, caraca. A vida dos seres humanos são frágeis, medíocres e insignificantes. Meu... Acontece que mesmo depois disso, o Marque não quer ouvir. Iniciando assim, a grande batalha final. Omni-Man vs Invencível Tuf! 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 Mano, ele apanhou. Obviamente, o Grayson não é páreo para o pai E quem ao ver que não pode convencer o filho Decide matá-lo Porque o que são mais 17 anos para quem vive milhares? A coisa é que em seu belo momento de espantamento O Omni-Man tem um flashback Onde se lembra de quando o Marque era uma criança Começa a perceber qual é a verdadeira essência da humanidade E começa também a sentir um pouco de remorso Por que você me obrigou a fazer isso? Você está lutando só para ver todos que você conhece morrerem? Mano... Pensa, Marque Você vai viver mais do que todos os seres frágeis Insignificantes deste planeta O Omni-Man diz que tudo que o Marque conhece daqui a um tempo Vai virar pó Então pensa, Marque Quebrou ele, mano Quebrou Quebrou ele Vocês não entenderam a proposta do anime do Invencível O Invencível, ele não é invencível porque ele quebra geral na porrada Ele é invencível porque ele quebra geral nas palavras Ele quebrou o cara que até então era o ser mais poderoso do planeta Terra Com uma simples fase Você, pai Vai sobrar você, pai Menos sem dente O queixo lá Pior do que o bagulho lá Que com o nome daquele ator mesmo que dança João Travolta João Traveita Enfim O cara ficou com uma abertura do queixo maior do que o do João Travolta Então é brabo É, mano O maluco é brabo Que pela primeira vez em sua vida O Omni-Man Chora E arrependido Sai do planeta Terra Dirigindo-se para um lugar que saberemos onde Na segunda temporada Na segunda temporada Por fim E foi fazer outra família, eu acho Invencível Vai para o hospital E os novos guardiões tentam consertar a sujeira deixada pela batalha Tempos depois O Mark se recupera Vemos que o Nick Fury está se preparando para uma possível invasão E o Imortal Imortal Que curiosamente é o personagem que mais morreu durante toda a série Está vivo No final Blá, 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 blá O Mark volta com a namorada chata Enfim Nos vemos na temporada que vem Demais Eu estou ligado em tudo que está rolando Falou Ah, legal Gostei do resumo Foi bem legal Mano Eu gostei do anime Eu já falaram Cara, é difícil falar desenho e anime Eu sei que não é anime Mas tudo bem Cara, eu gostei demais Desse desenho Mano E como eu falei para vocês Eu estou ansiosaço Para ver A segunda temporada Eu ouvi dizer que Parece que já tem Até a terceira temporada Já planejada Então, mano Eu acho que quando lançar a segunda De repente a terceira Quando a gente terminar de ver a segunda E a terceira já vai estar às portas Então, vai ser muito da hora Cara, eu estou doido Para ver a animação De vencer o segundo E terceira temporada Porque, como eu falei para vocês Eu já vi alguns canais Falando da HQ Tem HQ Quem quiser saber mais ou menos O que vai acontecer É só você ver a HQ Se bem que Os canais que eu vi Depois que eu assisti Esse primeiro episódio Perdão Essa primeira temporada Eles falaram Dessa parte da primeira temporada Através da HQ E eu percebi Que tem muita coisa Que foi completamente diferente Principalmente essa parte final Do pai dele Enfrentando aquele bichão lá E isso daí Foi uma outra coisa Que aconteceu Não lembro agora Só que nesse caso Aqui no desenho Foi o próprio Nick Phil e Branquelo Que soltou Tá ligado Que é o Cicel Cicel Acho que assim Cicel Ele soltou aquele bicho Para poder impedir o Miniman Isso na animação Só que na HQ Aconteceu de outra forma E aí apareceu também Esse imortal E o Mark Ele nem estava lá Ajudando o pai dele Isso na HQ Acho que ele estava Estava com a namorada dele Estava saindo Com a namorada dele No shopping Sei lá Então assim É bem diferente A HQ Da animação Se bem que Mesmo eles terem deixado A animação Um pouco Diferente Do que a HQ Mano Não deixou de ser interessante Ficou muito da hora E eu estou doido para ver Porque assim Meio que não me deu Um spoiler Por assim dizer Das coisas que eu ouvi Na HQ De algumas coisas Que eu ouvi De uns canais Falando sobre a HQ Então assim Eu fico pensando Caraca Tá na HQ Tá sim Mas como é que vai estar Isso aqui no anime Como é que eles vão adaptar Isso aqui no anime Porque mano Essa primeira temporada Meu amigo Foi genial Foi muito bom Eu gostei demais Gente Tá aí mais um vídeo Do Clark Link desse vídeo Que ele fez Tá na descrição Gostei muito Da análise dele Vou ficando por aqui Agradeço a todos Os membros do canal Que estão me apoiando A continuar esse trabalho Agradeço a todos Vocês que compõem Esse canal maravilhoso E a todos Que estão me acompanhando Na Twitch Muito obrigado Anime Eu não falei anime não Falei desenho Foi mal Se eu falei anime Foi mal Então é isso Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até próxima E valeu Eu não sei como é que tem gente Que gosta desse canal Da Lichai Galara Até parece que eu vou Se inscrever nisso Oi Bom, já que você gosta De falar merda Então Né Não, não, não Peraí Não, não Não, não Alexandre Mária Baaaaa Baaaaa